Três exercícios do meu ritual matinal pra chapar a barriga, pra aumentar a libido, a energia, pra um monte de coisa bacana. Meninas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É óbvio que aqui nesse grupo só tem mulheres inteligentes. É óbvio que só um chá não vai chapar a barriga. Tem mulheres que entram aqui e quando eu mostro o chá, ou quando eu mostro algum exercício, ou alguma dieta, ou algum cardápio, ou falo que perdi 3 centímetros e 24 horas, elas não acreditam e saem. Linda! Aí tá o primeiro problema, mentalidade. E é por isso que eu falo em mentalidade, na dieta do prazer, no fórmula da juventude, na minha mentoria, em tudo. Porque se você não tá tendo resultado em alguma área da sua vida, seja no seu corpo, na sua pele, na sua libido, no seu trabalho, na prosperidade e em relacionamento, é mentalidade maravilhosa. Meninas, é um conjunto de coisas, não é só o chá. É o chá, são os exercícios, é o cardápio, são hormônios, vitaminas, suplementos. Meninas, é um conjunto de coisas. Mantras, ritual matinal, tudo que você consome mentalmente, espiritualmente, o alinhamento dos chakras. Você acha que eu tô com 56 anos, cheia de energia, que eu consigo em 24 horas chapar a barriga do nada? Você sabia que a barriga tem memória? Você sabia que a sua barriga tem memória, assim como a minha? Você sabia que músculo, quando você treina muito, você para, quando você volta, ele volta mais rápido? Você lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta? Se você nunca mais andou e você voltar, você vai andar, porque você lembra, porque você tem memória, o seu corpo tem memória, o seu corpo tem reflexo. É sobre isso. Vou gravar três exercícios para as minhas maravilhosas que estão no grupo Desafio Dieta do Prazer. Mas como eu não sou boba, como a gente não tem tempo para perder, o que eu vou fazer? Eu já vou, tô aqui com o meu Aromaterapia, eu já vou deixar isso aqui gravado para postar no YouTube e nas minhas redes sociais. Então, maravilhosa, se você tem mais de 40, 50 ou 60 anos, porque eu tô quase com 60, e você não entrou no grupo Vigo Desafio Dieta do Prazer, clica em algum lugar aqui e entra agora, embora seja feliz. É um conjunto de exercícios matinais que eu faço relacionados à yoga, exercícios milenários, tá bom? Você vai fazer o seguinte, pose de cachorrinha, levanta, baixa, ao contrário, levanta, baixa, sempre contraindo a barriga, sempre contraindo a barriga, 15 vezes. Aí você vai ficar reta e você vai, levanta o bumbum e joga para cá. Levanta a perna, bumbum três vezes, encosta na cabeça. Levanta a perna, bumbum três vezes, encosta na cabeça. Troca, levanta a perna, ó, encosta na cabeça. Um, dois, três, encosta no joelho. Um, dois, três, encosta no joelho. Um, dois, três, encosta no joelho. Sempre com o abdômen contraído. Exercícios de equilíbrio são fundamentais, tá? Depois dos quarenta anos. Então, ó, você vai, estica esse braço aqui, estica a perna. Isometria, levanta a cabeça e conta. Até trinta, bem-vinda, maravilhosa. Sempre contraindo aqui a barriga. Isso aumenta a libido, fortalece o assoalho pélvico. Cor, conta trinta, troca. Volta, levanta, ó, equilíbrio, contrai a barriga. Relaxa a cervical. Contrai, contrai aqui. Isso vai aumentar a tua libido, fortalece o coro, assoalho pélvico. Previne incontinência urinária. Vamos por terceiro. Esse é matador. Esse é matador, maravilhosa. Presta atenção. Você lembra da borboleta? Você lembra o que a gente fazia? Você lembra da borboleta? Cada uma na sua postura. Você vai fazer assim, borboleta, 15 vezes, pra relaxar a musculatura aqui. Aí você vai botar aqui, você vai colocar aqui, você vai fazer assim. Como se você fosse levantar. Sabe quando você tá relaxada, fazendo pipi no banheiro e a filha chama a mãe? E você faz assim. Quem foi? Quando você faz assim, você encontra aqui a bebeca. Então, maravilhosa. Isso é com humorismo. Existem várias formas de fazer. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô unindo um alongamento. Relaxa, relaxa. Aí você faz que vai levantar e você faz... Olha só. Aí você vai ficar fazendo assim. O que você tá fazendo? Aí eu tô sentindo um cheiro estranho de queimar na cozinha. Por que eu faço variações? Brincadeira e bom humor rejuvenesce. Se você é uma mulher rabugenta e mal-humorada, você vai ficar mais velha, mais rápido, maravilhosa. Então, chega de mimimi, partiu fazer exercícios, vão lá no Instagram. Quem tá aqui no grupo, comenta pra mim que tá gostando. E quem não tá, se inscreve agora. Você merece ter uma vida fantástica e ser jovem para sempre. Eu criei a fórmula da juventude quântica. E eu quero te ajudar a rejuvenescer e ter uma vida fantástica. Bora? Tamo junto. Entra no grupo. Tchau.